Fala galera, estamos aqui hoje para mais um Desafio do Travessão Como vocês sabem, estou aqui na Arena Liberdade Melhor quadra de Santa Luzia, a quadra mais confortável Aquele vestiário, aquela coisa legal Mas é isso, hoje mais um Desafio do Travessão E eu trouxe para me enfrentar, porque já tramelou Falando que vai me destruir Ninguém mais, ninguém menos Que MC Ruazinho É ele A regra, vocês já sabem O Travessão vale 5 pontos, na trave vale 2 pontos Na trave não dá direito a dar bolada Que é aquele esquema que o Frog mais uma vez lembrou Opa Frog, ainda te pego, hein É isso, o Frog já passou por aqui, Vitinha LC passou por aqui E não suportou Eu sou o melhor Vamos ver hoje se o Ruazinho vai dar conta, tem alguma coisa para falar? É, eu tenho que falar para vocês e que eu vou ganhar, entendeu? Ih, vai ter chance para você hoje não Bom, parece que hoje a chapa vai esquentar Vamos para o desafio Tirar o Paroímpa, precisa de Paroímpa Ou você quer começar? Pode deixar eu começar Eu vou deixar, vou começar, né A primeira é do Sparty Vamos lá Eu posso tirar o tempo? Pode, vai descalço Vai descalço, né Descalço, o jogador Descalço, então vamos lá Vou ganhar mesmo Ah, é um pé de tênis e um pé descalço, tá certo? Vou ganhar, ó Um pé, outro pé O esquerdinho É canhoto, hein É canhoto, vai me dar trabalho, hein Vamos lá Primeiro chute, vamos ver Tomara que você erra, né É, mas tem mais duas, cara Péssimo, péssimo Hoje não Perdi já A frase que eu sempre falo Quase não é acerto Quase não é acerto Vamos para mais A gente tem mais uma chance Não se preocupe São cinco rodadas Tá com medo? São cinco rodadas Essa é a primeira É pra esquentar É assim mesmo Tá torto Ó, o pé tá torto, é claro O pé é torto Exatamente Tentou acertar a trave Tentou acertar a trave Não acertou? Não tentou? Tá vendo? Os fracos tentam acertar a trave Os bons querem acertar Mas e aí, família? Ó aqui, ó Olha a perninha dele, ó Você tá vendo? Isso aqui, isso aqui Você sabe que isso aqui É... Vou nem falar, não É ele que tá falando Não vou nem falar, não Não sou eu É Messi, é Messi Tipo Messi, ó Tudo calculado, família Ó aqui, ó Ele calcula tudo Ele vai errar Jogou um trem aí, vai Família, eu jamais vou decepcionar vocês inscritos no canal Tá, jamais Jamais E mais uma, tá? E mais uma Aí, família Ele põe tipo um zóio gordo na bola Você viu como é que ela fez? Tá, não dá bom Não dá bom Pelo menos eu tenho uma chance Tá, tenho uma chance Vamos dar pra ele aquela notícia? Vamos dar pra ele aquela notícia? Vem cá, né? Vem cá Vem cá, você assistiu o vídeo Você sabe como funciona Primeira rodada Eu ganhei, certo? Ok Certo? Então, pro gol de costas Tomar aquela famosa bolada Que a família quer ver Nossa Vamos lá Não terei piedade dessa vez Nunca acertei ninguém Mas agora eu vou acertar A seu lugar, por favor Eu prometo que é pra aquele óculos Eu prometo que é pra aquele óculos De 400 dólares Prometo E ele é a volta, tá? Agora vai, tá, família? Já peguei o jeito Já peguei o jeito, tá? Já peguei o jeito Fazer um número lá na camisa dele Não tem número Mas eu vou fazer um número lá na camisa dele Toma de cima da laje Toma de cima da laje Peguei o jeito do negócio Peguei o jeito do negócio Vamos lá Aí Essa é pra vocês Que eu não acertei, tá? Assim, quando voltar aqui Já sabe Vamos mais uma, tá? Não olha Que você não repete, tá? Nossa senhora Nossa senhora Eu peguei a maldade do bagulho Pessoal, segunda rodada A primeira Eu já representei o canal Já acertei Foi o... Acho que é melhor Acertar a costela do caboclo Que fica andando torto Assim, ó Do que Acertar o travessão Falta de ar Isso é bom Falta de ar Isso é bom Vamos, segunda rodada E agora quem chuta Sou eu Erra, 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 erra Ajuda aí, família Erra, 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 erra Errou Oi? Foi, você é doido? Foi não Foi não? Foi não E aí? Errou Tô falando, família Tô falando que eu tenho um trem aí, ó Tô falando com vocês, hein? Ele entorta a perna Eu não sei o que que eu faço, não Mas... Você já falei no outro vídeo Don... Você é dono, Licocielo? Fred? Vai lá, moleque! Agora é ele, né? Tomara que eu não acerta nenhuma O que, ó? Interrogação, tá? Toma... Interrogação quer dizer Será que eu vai acertar? Toma que eu não acerta nenhuma Porque, nossa Será? Tá bom, Cristiano Ronaldo Tá bom Horrível Errou! As chances de eu tomar uma bolada É zero É zero Agora Zero Agora Certeza que você vai ganhar outro? Sem certeza Porque, às vezes, ele não sabe Nem com que perna que chuta Errou! Tranquilão, família Tranquilaço 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 Então, toma lá Horrível Horrível Errou! Vou passar a maldade pra ele Deixa eu falar só pra vocês, família Aqui, ó Tapa, é isso aqui, ó Esse é o tapa De novo, ó Esse é o tapa Terceira rodada Eu começo Mais um Hoje não! Ele pegou a mira, ó Ele colocou a bola Pra pegar a mira Eu falei? Ele pega a mira Com a bola Errou! O que que tá rolando? Não vou mais ganhar Esses negócios Errou! Oitado Pegou não? Pegou! Pegou! Ah! Vai tomar bolada! Falta mais uma, família Essa daqui eu vou acertar Só pra vocês Só for colocar o Óculos de caranguejo Lembrando que ele Eu tenho 10 pontos Ele também tem 10 pontos Errou! Muito alto! Família, agora eu vou usar Esse cara aqui, ó O nome dele é Dedão Pega a visão Juan, arranha a bola pra frente E acerta nele Vai lá Aqui, eu tô vacinado já com isso, tá? Tô vacinado Tô vacinado Tô vacinado Em 10 a 10 Eu acertei uma vez Ele acertou uma vez Hoje eu estou no meu pior desempenho Mas ainda assim Não vou decepcionar pra vocês Provavelmente acertar Pelo menos duas Dessas próximas três chances Errou! Ele ficou com medo Errou! Horroroso Péssimo horroroso Lembrando que ele não acertou nenhuma Se eu acertar Errou! Toma de cima da laje Toma de cima da laje Eu maltratando Toma de cima da laje Toma de cima da laje Que isso, mano? Porra Eu vou parar Eu não vou aceitar Falta uma ainda Falta uma ainda, família Errou! Mas pelo menos acertou uma, né? Agora o Juanzinho vai sofrer Vou acertar o óculos Vá lá, moleque! O que aconteceu? Que isso, velho? Que loucura é essa? Obrigado, meu Deus! Que loucura é essa, velho? Essa dor vai ser maior agora Agora Essa dor vai ser maior agora Não tomei nenhuma Quatro rodadas já se passaram Eu estou na frente Já tenho 20 pontos Já acertei duas MC Juanzinho Acertou uma Na sorte Na sorte, foi sorte Foi na sorte, não, família É porque eu estou com fome Ah, então é isso Eu acho que eu também estou bem com fome Está na hora da gente almoçar Mas ainda falta uma rodada Três chutes E eu vou representar o nosso canal Eu não vejo a hora de acabar esse treino Eu não vejo Estou brincando Estou brincando Que não eu falei com vocês Perninha de Cristiano Ronaldo Neymar Ajeita com a chavinha Regulariza ali tudo Deixou tudo no ponto certo Vamos lá Eu começo Eu começo Tá A última A última rodada Errou 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 Último chute dele E eu acho que eu já sou campeão Vamos cantar a vitória Antes da hora Não O cara dá uma cagada Chegou a hora família Daquele chute Na costela Ah, está nervosinho Está nervosinho Está nervosinho O meu chute está fraco Está com medo Acertei aquela hora Está com medo Eu vou dar uma moral Para ele Hoje está fraquinho Hoje eu estou mal Não tenho piedade Não tenho piedade Último chute Vou acertar na nuca É de prêmio para vocês Vou acertar a nuca Não olha Se não volta Não olha Se não volta É isso aí família Esse foi mais um desafio do travessão E eu fui o campeão Com três acertos E MC Ruanzinho Não suportou Que venha o próximo Para tentar Não aguentou Que venha o próximo Para me desafiar E aguardo qualquer um de vocês Para me desafiar Aqui Vamos